Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje eu trago uma diferença entre as lavadoras de alta pressão da VAP e da CAR. Você provavelmente está precisando de uma lavadora de alta pressão, vai pesquisar, a gente procura no Google e em alguns outros lugares e o que mais aparece são essas duas marcas, os dois modelinhos principais. São líderes de mercado e a gente não sabe qual que é o melhor. Vou passar nesse vídeo as principais diferenças entre elas. Qual que é a melhor para determinado serviço. Vou te dar indicações de dois modelinhos, tanto da CARSER quanto da VAP e explicar a diferença entre eles, o preço e qual, na minha opinião, eu considero a melhor. Então, bora pro vídeo! Então, como eu passei, quando a gente fala em lavadoras de alta pressão, as duas marcas dominam o mercado. A CARSER é uma empresa fundada em 1935, porém, foram começar no ramo de lavadora de alta pressão somente em 1950. É uma indústria alemã, sua sede continua na Alemanha, uma empresa familiar, porém, já tem fábrica aqui no Brasil. Ela começou no ramo de aquecimento e, após isso, ela foi para vários segmentos. Dentre muitos planos que proporcionaram mais expansão, estava a mudança da cor da marca, do azul para um amarelo que até hoje nos é tão familiar. Essa nova fase trouxe, em 1975, a CARSER para o Brasil, instalada inicialmente na cidade de São Paulo. Foi então a primeira fábrica fora da Alemanha. Já em 1984, a necessidade do consumidor por equipamentos menores alavanca mais um potencial público. Os consumidores domésticos, com a primeira lavadora de alta pressão portátil, HD 555. Deste modo, o crescimento foi inevitável. Já a VAP também tem origem alemã, tem mais de 60 anos no mercado. Ela começou na área de limpeza comercial e industrial e, hoje, ela dominou a área residencial também. Ela, inclusive, foi líder no segmento por muitos anos. Após isso, começou a surgir várias marcas e ela acabou perdendo um pouquinho a fatia no mercado. E ela não somente trabalha na área de lavadoras de alta pressão, mas como MOP, aspiradores e vaporizadores. Isso porque a VAP, além de inovar, investe continuamente no desenvolvimento de soluções que encontram as necessidades dos consumidores com simplicidade e eficiência. As lavadoras de alta pressão VAP, sinônimo de categoria, têm diferenciais de funcionalidade. Durabilidade, facilidade no uso, conexão de engate rápido, travas de segurança no gatilho e sistema stop total, que corta a energia do motor e para o fluxo de água ao soltar o gatilho. Tudo isso com respeito ao meio ambiente e economia de água. E o melhor, sem produtos químicos que podem ser tóxicos para pessoas, animais e o ambiente. VAP é mais que qualidade, é desempenho e economia no seu dia a dia, trazendo bem-estar e confiança. VAP, marca de profissional também na sua casa, em uma linha completa para diferentes perfis e necessidades. Então agora que eu fiz sucinto a história das duas marcas, eu vou explicar a principal diferença entre elas. Vamos começar então com a Karcher. Então as lavadoras da Karcher, elas são completas, versáteis, elas têm um forte apelo junto ao cliente doméstico. E ela tem dois segmentos, tanto o grupo A, que seria o grupo leve, quanto o grupo B, que seria o grupo intenso. Ela tem variadas configurações e principalmente, ela tem bem mais acessórios que a VAP. Isso facilita muito na hora da gente limpar os pisos, limpar as grades, piscinas, automóveis. E o perfil industrial, para vocês terem uma ideia, ela tem máquinas específicas, tanto para o uso de água quente, quanto de grandes indústrias. Já da VAP, ela tem bem menos acessórios. E ela tem um designer mais rústico, que ela dá a impressão que quase todos os modelos da marca VAP, elas têm uma utilização industrial. Porém, ela também, igual a da Karcher, ela tem as soluções tanto para o segmento comercial leve. E esse designer rústico que eu acabei de passar, ela resulta em produtos mais resistentes, que é uma característica muito a se buscar quando a gente vai comprar, quando a gente busca uma lavadora de alta pressão. E aí, como que eu vou saber qual que é a melhor para mim? O que eu tenho que levar em conta entre uma marca e outra? Então, se você busca facilidade, a opção seria a lavadora da Karcher. Por quê? Porque ela vem bem mais acessórios. E com esses acessórios, facilita uma limpeza de vários tipos. Por exemplo, eu vou ter um acessório determinado para mim lavar um automóvel. Vou ter um acessório específico para mim limpar uma janela. Então, nesse sentido, a Karcher é disparada. Ela tem bem mais acessórios que a VAP. Já a grande vantagem da VAP é a resistência. Ela tem uma pegada mais rústica, mais industrial. E, ó, automaticamente bem mais resistente. E duas indicações de produtos para vocês comprarem. Trouxe aqui uma colinha e trouxe dois modelinhos. Primeiro da Karcher é a Karcher K2. Principais vantagem dela. Ela é leve. Ela pesa cerca de 4,9 kg. Ela tem rodinhas. Economia 1.200 watts. Pressão de 1.600 PSI. Vazão dela de 270 litros por hora. Só que ela tem uma desvantagem. A mangueira dela é muito curta. É cerca de 3 metros. Então, para mim, a mangueira conta muito. Por quê? Você precisa ficar mudando a saída de água. Ficar mudando a tomada dela. Se você tem um espaço grande para lavar, isso literalmente enche o saco. Então, a desvantagem dela é isso. E a principal vantagem dela é o preço. Porque hoje você consegue encontrar esse modelinho de R$200 até R$500. Diferente desse próximo modelinho que eu vou passar da VAP, que é o Premium 2600. A mangueira dessa, ela já tem 5 metros. No qual a da Karcher já tinha 3. Pressão dela é praticamente o dobro de PSI. Vazão de 360 litros por hora. Porém, ela gasta um pouquinho mais de energia. Ela é 1.900 watts. Diferente de 1.200 da Karcher. E embora antes eu falei que os acessórios da Karcher têm mais opções. Nesse modelinho da VAP, ela vem bem mais acessórios. Desvantagem, ela é super pesada. Ela pesa quase 18 quilos. E o valor dela está variando de 1.200 a 1.600 reais. Então, dá a diferença. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado. Essas informações eu peguei no site do Buscafé. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Não esqueça de dar like e se inscrever no canal. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí